BISOTO GAMES Bora lá Quem ainda não é inscrito e ativar o sininho Não esquece de clicar lá em todos Então Topo do mundo Nessa torre aqui É onde a gente tem a missão Siga a trilha de Madigan Com muito custo Consegui chegar aqui Depois de fazer uma gameplay offline Depois vamos mostrar como ficou nossa base O camp Consegui dar uma evoluída no personagem Quem assistiu a última live Eu estava No level mais baixo Agora já estamos no level 25 Consegui dar uma evoluída no personagem Pra gente poder jogar mais tranquilo Não ficar morrendo muito Mas, 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 mas Nada é perfeito Aí ó Começou a missão Ajude Rose a fortalecer Seu sistema de rádio Bora lá Bora lá então Tem comentário Esse sinal super fraco Sabe como é Você sabe como é Você Veja Eu encontrei Estou planejando Para um rádio Sinal repeater On a dead responder Out by Seneca rocks They were gonna patch it Through that giant radio array On the other side of the mountain And use it to boost their radio Only I don't have the plans It didn't seem important at the time I'm kicking myself for not picking the schematic When I found it I'd go back and get them But who knows What sort of rotten low life Should ransack this place While I'm gone Ok I need you to find the plans Build the repeater And patch it into the array 5 Nossa Só isso Easy peasy Encontrar projeto Construir repetidor Juntar Beleza Então aqui Achamos o estoque da supervisora Registro da supervisora No topo do mundo Cartucho Cachorro purificado Comido do cachorro E se eu ever find her I'm gonna wash her mouth With the first thing Vaguely resembling soap I can get my hands on Selfish That's the word Maybe that's why she's alone Maybe that's why she survived But the only way She'll tell me what she knows Is if I help her first Aí Missãozinha da supervisora também Essa é uma missão secundária Porém Conforme a gente vai Fazendo as principais E ela vai aparecendo A gente vai Fazendo aqui também Conserto meu rádio Então deixo você subir Tá, como que eu faço Pra consertar a rádio agora? Tchau 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 Eu vou pegar essa munição. A gente pegou, galera. Vou ter que pegar essa pistola aqui e matar eles o quanto antes. Se matou. Ah, não era aqui que eu deveria estar, mas tudo bem. Só não posso errar o tiro. Se eu errar o tiro, perco muito tempo para recarregar. Ainda bem que pistolinha 10mm não faz muito estrago. Ah, droga. Esqueci de carregar. Será que foram todos? Vamos beber um vinho aqui. Já que estamos aqui, vamos aproveitar para lutear. Minigun! Caraca, meu! Minigun. Achei a minigun, galera. Cartucho de escopeta. Aí, mais um fuzilzinho de caça. Minigun. Vamos ver qual que é essa minigun. Level 35 eu vou poder usar a minigun. Só que ela é 5mm. Missão 5mm. Porém, a cadência de tiro é 182. Altíssima cadência de tiro. Então, vejo a hora que chegue agora no level 35. Bom, desci aqui. Sem querer. Não era esse o objetivo. Mas ainda conseguimos pegar a minigun, galera. Muito bom. Vamos lá. Caramba que demora Vamos dar uma olhada aqui Siga a trilha de mágica Dados Vou cancelar isso aqui Aqui ó Força do sinal Antes de completar o elo perdido Preciso fazer a força do sinal Rose precisa de ajuda para amplificar seus sinais Antes que possam confiar em mim A primeira coisa que preciso fazer É encontrar um diagrama de repetidor de sinal Que foi visto por último Em um cadáver de protetor Perto de Seneca Rocks Então vou deixar isso aqui ativado Depois eu vou para o elo perdido Seneca Rocks Encontro o diagrama Sério que eu vou ter que ir para lá? Vou ter que ir para lá mesmo galera Não tenho nada mais perto lá para fazer viagem Abra vou ter que ir Correndão mesmo Então bora Vamos lá Vá lá que fica Na direção do marcador Vamos lá Vamos lá Correio Ainda bem que essa armadura potente dá pra pular de alta de lugares altos. Olha esse pulo. Caraca. O bom de usar a armadura é isso. Estamos chegando. Chegamos. Remove o marcador. Encontre o diagrama de repetidor de sinal. Onde isso estaria? Tem um cara aqui do meu lado. O tamanho desse bicho? Fique com medo agora. Nossa, tava na minha mira. DP não tava mais. Vou pegar essa nuca aqui. Aí, ó. Achamos repetidor. Diagrama do repetidor. Achamos. Encontre o diagrama. Leia as notas do repetidor. Tá, 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 tá. Seguinte, tá. Beleza. Quem quiser ler. Só dá um pause aí no vídeo. Caraca, que bicho aqui é ele, velho. Xiii. 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 Esquei forte hein. Nossa, ele lança abelhas Deixa eu matar ele antes Beleza, matei Agora eu vou usar a escopeta Caraca, favorei meu, descarte de ouro, adesivo Deu boa ainda Tá, vamos ver Já localizamos aqui Procure por um Duplexador Procure por um duplexador Procure por um transmissor Duplexador aqui Transmissor aqui Por sorte, minha base é aqui Então eu não vou precisar gastar nada Mas pra cá eu vou precisar gastar umas tampinhas Sobrecarregado Como sempre Vamos lá, vamos reduzir alguma coisa aqui Então Escopeta de combate Eu já tenho uma no alicidade Então eu vou jogar fora Lança Lança Dano 74 Dano é alto, hein Caramba, dano 74 Acho que eu não vou lançar Não vou jogar não Escopeta eu vou jogar Esse aqui eu vou jogar Aqui eu vou jogar Agora Agora essa lança aqui Fiquei curioso Trocar a lança Pela manopla de minerador Topeira Beleza, já deu Agora já consigo fazer a viagem rápida É galera Esse jogo aí Você fica pesado muito rápido É muito loot Pra pouco espaço de inventário Então é normal, né Que isso aconteça Pessoal É isso aí Eu vou dividir o vídeo Em algumas partes Pra não ficar muito longo Então Vou agradecer Quem tá assistindo Obrigadão mesmo Até o próximo episódio aí Onde a gente vai procurar Esse duplexador E esse transmissor Beleza? Vou indo nessa Até o próximo episódio Fiquem ligados aí Quem ainda não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Não esquece de Quando ativar o sininho Clica lá em todos Valeu Obrigadão Compartilha o vídeo aí Se puder também Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto